Hermano Bocó, ele tá fazendo treinamento, tá correndo, tá se exercitando, porque o episódio de hoje vai ser difícil. Com a camisa do Central de Córdoba, o time é o 13º e Hermano Bocó sonha em chegar em uma vaga de Libertadores. Chaveamento de hoje temos o Defensa e Justiça fora de casa, vamos pegar o Tigre na nossa casa. Vai ter o primeiro dia da janela e há quem diga que sim, já tem alguns times interessados em Hermano Bocó. Vamos ter o Banfield e também o Estudiantes. E debaixo de uma acerração, uma neblina danada, vamos encarar o primeiro adversário. E com esse mosaico de estúdios de fundo, todos os detalhes na prática para você ver. O túnel de acesso nas cores do dono da casa, isso só tem no Google's Pet. Aqui na Argentina esses jogadores não são conhecidos, estão com face genérica. Mas a Série A, a Série B, times europeus, sul-americanos, grandes, todos eles com todos os jogadores de face real em 3D. Porque o Google's Pet tem mais de 15 mil, é disparado o que tem mais. E além disso, ainda tem mais de mil estádios, ninguém chega nem perto e possui mais de 20 narrações brasileiras. Nem preciso dizer que ninguém chega perto disso. A concorrência é uma narração ou duas no máximo. Adquira agora o link na descrição, esse é o melhor pet já feito para PES 2021. E tem o detalhe, para você que não tem um PC, tem a versão do melhor option file do mercado e outros pets. Para você escolher o que mais vai te agradar. Bora lá então, irmão, irmão do Bocó 31. Galera comentando para pedir a número 4. A gente pediu a 3 na estreia e não tivemos essa moral porque estamos começando ainda. Aproveita e deixa o like aí se você quer mais e mais episódios do Bocó. Aqui tem bola na área, na trave. Começou quente o jogo, hein. Respira que o Defensa e Justiça é ataque e justiça. Nossa, que trocadilho idiota. Olha quem está ali, mano. Conhecido da galera do São Paulo e também do Galo, Lucas Prato. Ele está com a 19, é o capitão do Defensa. Vamos ficar ligado. Vem bola ali, Bocó. Não seja Bocó e marque direito. Tem jogada? Estão tentando. Eu estou no Prato, velho. Lucas Prato é o grandalhão deles. A gente faz uma marcação ali mais cerrada. Lucas Prato dispara. Olha só os caras vindo. Fica ligado na missão. Vai que é tua. Vai que é tua. Na boa. Vai dar pênalti. Não acredito, mano. Ele está marcando o pênalti do Bocó. Ah, na moral, velho. Foi não, rapaziada. Comenta aí. O VAR está checando o lance. Vamos ver se ele vai pedir para o árbitro analisar ou vai entender como lance de interpretação. Foi nada, velho. Foi nada, cara. Aí vai o Prato. Com sua face real em 3D. E também ali a mini face de tela. Roubado, ó. Começaram, hein. Começaram a roubalheira. Nunca que foi, mano. Nunca que foi pênalti. Ó o lance de novo. O Bocó foi na boa, cara. Foi na boa. Aí o nosso time tenta a reação, tenta a busca do empate. E pode ser. Agora é só caprichar. Jogada aí do central de Córdoba. Ficou cavando a falta ali. Pediu, mas não foi nada. Bocó está de olho no Lucas Prato. Ah, não dá não, velho. Não tem condição, mano. Esse time é horroroso. Olha só. Eu fiquei ali no Lucas Prato. Para marcar, ó. Estou ali. Aí três jogadores marcando. Os três, cara. Os três não tomaram essa bola. Vai ficando cada vez mais difícil a gente sonhar com uma vaga de libertadores pelo jeito, hein. Vai o time para o ataque. Está acabando o primeiro tempo. Aí o Bocózinho. Já pediu essa bola. Esticou. Bom passe do Bocó. Um pedido, mano. A gente faz a boa, cara. Dá o passe na moral. Camisa 20 na banheira. Tem jogada. Tem Lucas Prato abrindo. Lançamento. Ih, deu de graça. Já perde essa Bocó. Não, goleiro. Calma aí, velho. Para de ansiedade. Vai o time lá para frente, hein. Bocó já aparece sozinho. Vamos lá, Bocó. Bota na frente, mano. Vai time, vai time. Aparece ali, ó. Distribui. Excelente. O Bocó armando as jogadas. Só que o time é horroroso. Lucas Prato chega. Bocó, Bocó. Excelente. Desarme o recuo para o goleiro. Para mostrar quem é que manda. Dessa vez o juiz não deu falta, né. Aquela vez ali que roubou dando o pênalti. Vamos sair para o jogo. Mano, nós estamos aí no banco de reservas contra o Tigre. E o Bocó está entrando aí aos 77 minutos de jogo. E segue 0 a 0. A gente vai marcar aqui, ó. O Léo Gamalho, o argentino. Irmão Bocó construindo a jogada. É um zagueiro atacante, né. A opção que a gente tinha lá para escolher quando a gente começou a série. Abre o jogo, Bocó. Bota o time na frente. Bocó encosta. Estamos em casa diante da nossa torcida, mas a vontade de bater nesse cara que errou esse passe, mano. Eu até fiz a falta para matar o contra-ataque dos caras. Mas é revoltante esse passe horroroso que a gente recebeu. Três minutinhos de acréscimo. Central de corda. O Bairro passe. Bocó intercepta. Vem mais uma, mas não dá. E aí o Léo Gamalho, cara. O Léo Gamalho, o argentino, faz 1 a 0. A gente vai todo para o ataque para tentar a vitória. O treinador que colocou o ataque total e deixou a gente parado lá na frente. Tentamos. Mas não dá, né, velho? Esse time é muito ruim. Pode ter mais uma chance. O Bocó já toca. Já vamos passando, hein. Tem bom passe. Excelente. Tocou, passou. Vai contigo. Bocó na linha de fundo. É agora. Vai para cima deles. Bocó. Fez o corte. Capricha no chute. Vem a batida. E o pênalti. Agora eu te falo. O pênalti que eles deram para o Lucas Prato foi a mesma coisa que aconteceu agora. Só que o pênalti eles marcam só para o adversário e não em cima do Bocó. Melhor jogador da Ásia, Karim Benzema. E o rei da América, o melhor da América, o Enzo Pérez. Já vamos mudar o nosso treinamento. A gente conseguiu chegar a 71 de over, mas temos que melhorar uma habilidade especial. Então vamos focar aqui, ó. Tirar dois pontos em cada uma para ter o máximo e a mais pedida de vocês. Aliás, foram várias, né. Tiveram várias opções aí. Tem várias para goleiro, para zagueiro. Marcação individual é uma boa, né. Voltar para marcar interceptação eu achava até mais interessante. Fiquei entre as três, cara. E eu vou escolher interceptação? Não, não. Marcação individual para ele conseguir colar no atacante e dar o bote certo. 40 dias apenas a gente já consegue ela. E a janela está aberta. E já temos oferta, hein, rapaziada. É o que eu falei, cara. Vamos ver a lista. O nosso agente. O nosso agente tentou negociar aí com o Sport Recife. E aparentemente sim, ó. Os caras estão querendo trazer o Bocó para o futebol brasileiro para jogar a Série B. Olha só o elenco deles. Tem dois zagueiros ali, o Luciano Castan e o TR73, né, cara. A gente está com 71. Seríamos talvez reserva, mas com chance de virar titular em breve com os treinamentos que a gente está fazendo. É uma boa, cara. O que vocês acham? A gente já deve ir para o futebol brasileiro, mesmo que seja ir para a Série B, mas para jogar numa liga mais divertida, mais competitiva e não tão louca como é a Argentina? Ou a gente fica mais essa temporada no futebol argentino? Comenta aqui embaixo. Enquanto a gente não decide, eu vou pedir novamente. E a que vocês pediram, né, a número 4 agora. A gente tentou a 3. Tá aí, mano. Encarando o time do Banfield. Vamos que vamos. É tu, irmão, Bocó. Para fazer aquela partida na moral. Tem a Argentina e o time do Banfield. Bocó já levantou mais um. Deu vantagem ao Juizão. A gente faz o corte, mas vamos tomar o cartão amarelo com certeza, né. Entrada feia do Bocó. Na verdade, o Juizão foi maneiro, hein. Não deu cartão para o Bocó. E aqui tem o Banfield. Cruzamento. Tira a defesa. Volta de novo. Tá com os caras. O Bocó tá no esqueminha aqui, ó. Tem um marcador para a gente que é o 36 deles. O cara mais grandalhão ali é centroavante. Banfield tá jogando com dois centroavantes. Tentativa aí do central de Córdoba. Pode ser um lance maneiro de tabelinha. Cruzamento. E o goleirão pegou. Mas temos escanteio. E quem tá? Quem tá na braba? É ele. Irmão, o Bocó pediu essa. Sobe, sobe, sobe. De cabeça, Bocó. O primeiro da carreira. É o que eu falei desde o início da série. O Bocó é um zagueiro atacante. Ele vai para a área em bola parada. Ele chega junto. Ele é alto. Ele é gigante. Subiu mais que todo mundo para fazer o primeiro gol da carreira. E quem sabe o primeiro de muitos. Aí tem jogada, tem tabela. Olha só o lance. Teve o tapa ali. Rolou para o meio. Central de Córdoba. Tá jogando bem. Tem mais uma bola sobrando. Bate, explode na cara do Bocó. Vai sobrar de novo com eles. O Bocó acompanha, protege ali. Tira a defesa de qualquer maneira. A gente tá se esforçando. Tá jogando 200%. Bora, Bocó. Segundo tempo, rapaziada. É o pique, hein. É o pique do moleque doido. Olha o passezinho quadrado dele. Tive que fazer a falta para matar esse maluco ali. Para ele não correr no contra-ataque. O juizão deu vantagem. Ainda tem o Banfield querendo chegar. A gente tá ligado. Vai que é tua, Bocó. Cara, eu tô tentando bloquear o chute nesse carrinho. E eu tô indo em todo mundo, ó. Pra tomar essa bola pra mostrar a vontade. Vamos que vamos. Vai lá, time, pro contra-ataque. A gente não vai tanto agora, porque estamos vencendo, né. Vamos ficar aqui mais recuado. E deu gol. Deu gol. Na jogada que o Bocó mandou lá pra frente, o time saiu trabalhando com ela de um lado pro outro até esse lançamento perfeito. E o chute ali sem chance pro goleiro. Temos escanteio de novo. O Bocó na área. Vai que é tua, Bocó. De cabeça, de novo. Vai que é o gol. De novo nele. Gol. Do central de Córdoba. O segundo. E, mano, o Bocó é a arma letal do central de Córdoba em bola parada. Mano, a gente nem pediu a bola, né. A gente atacou ela e chegou antes. E mete o segundo. Caraca, velho. Que início aí do Bocó na parte ofensiva. E tem mais uma falta. O time querendo fazer o quarto gol desse jeito, hein. O Banfield tá louquinho. Olha só como o maluco pulou ali nas pernas. É um lance maneiro, hein. Bocó pode chegar aqui, ó. Rola, rola que a gente bate. Ah, ele... Ah, não. Ainda bem. Ainda bem que ele não tocou pra mim. 4 a 0. Fora o baile. Tem um Banfield chegando. Vamos lá, Bocó. Chega junto, Bocó. Corte na bola. Na bola, na moral. Ele tira, mas volta novamente. Central de Córdoba. O time hoje... Ah, se jogasse assim todo dia. Bocó pressiona. Ah, ele vai dar pênalti, mano. Ele vai dar mais... O zagueiro que mais comete pênalti tá expulso. Mano, essa arbitragem argentina tá de caô pro meu lado, véi. Ele deu vermelho direto. Olha aí. Cara, eu nem puxei ele. Eu só encostei no cara, véi. E ele deu vermelho direto. Ah, que bizarro. Bocó tá fora aí. Fez um partidaço, dois gols. E ainda foi expulso. E agora o nosso time começa a parecer um pouquinho melhor, né? 17ª posição. Fora desse jogo, o time goleou de novo. E dessa vez um time até mais forte, né? O Estudiantes. E já aparecemos aí na primeira linha da tabela. 15ª posição. O River assume a liderança. Banco de reservas aí. A gente nem foi pro jogo. E o time perdeu pro Rosário na 10ª rodada. 3x1. Bora lá então, rapaziada. Encarando agora o Independiente. Mais um jogo aí do campeonato argentino. E a nossa chance de tentar embalar, né? O Bocó voltou aí pro jogo. Vamos ver se a gente vai esfriar a cabeça e não ser tanto expulso. Mesmo a gente não tendo culpa daquela expulsão. Boa, Bocó. Antecipa o zagueirão, o atacante, aliás, do Independiente. E sai jogando de qualidade, irmão. Não tem balão pro Bocó. Volta perigosa aí. Vem bola na área. Tentou de bicicleta. Se fizesse, ia tirar onda pra caramba. Mas a bicicleta dele ali tava com o pneu furado. Segundo tempo já tá rolando e já tem chegada deles ali. Bocó ligado, hein? Marcando aqui mais próximo da entrada da grande área. Bloqueio. O cara pegou na minha perna. Quase deu gol contra. Bateu de raspão ali na perna esquerda do Bocó. E o time vem pro contra-ataque. Pode ser uma boa agora, hein? Acelera esse lance. Só vai. Ficou de frente. Tá tirando. O Bocó não perderia um gol desse. Aí vem os caras novamente. Tentativa de passe tá suave. Ah, o goleiro. Para de dar chutão, velho. Trabalha essa jogada. Não. O chutão dele deu certo. Deu muito certo. Olha só ali o central de Córdoba. Córdoba. Desarmado. Chutão é tua, Bocó. Sobe, garoto. Ganha de cabeça. Excelente, Bocó. Pode ser agora. Vai ser agora. O Bocó já passou. Ah, meu Deus. Cara, brincadeira, Bocó. Tem que botar o pé na forma, Bocó. Olha só a jogada, cara. Debaixo de uma neblina. A imagem toda cheia de neblina. Deve ser o motivo para o Bocó não acertar o gol. Tem mais. Cara, fica ligado, hein. Vai ter bola na área. Lucas Rodrigues ali de frente. Bocó marcando. Tentou tirar. Tirou, mano. Tirou. Sai da frente que tem chumbo quente. Vai no contra-ataque agora. Bocó cansado, correndo, tentando aparecer. O maluco dá uma inversão na moral. Na moralzinha. Bola para o Bocó. Dominou. Perdeu. Bocó. Não acredito. E olha que eu falei no lance anterior ali que o Bocó não perderia uma chance muito mais clara que essa. A gente tem todos os méritos de ter desarmado e partido para o ataque. Mas, velho, não dá, cara. Não tem condição. Um gol desse jamais pode ser desperdiçado. Aí vai ter bola lançada, hein. Vai carregando, vai correndo. Vamos acompanhar aqui, ó. Vai ter cruzamento para esse maluco. Fica ligado, Bocó. O cara tenta jogar de individual. Vem trazendo o Bocó. Chegou ali para bloquear. Voltou de novo. Ainda com eles. Está dramático essa reta final, hein. 40 minutos de jogo. Experimenta. Ah, vai dar falta. Vai. Não, não deu. Não deu. Dispara time. Acredita. O Bocó também chega junto. São quatro, são cinco chegando. O central de Córdoba vai com tudo para o ataque. Bocó passou, não tocou. Recebe agora. Estou contigo. Estou contigo. Bati na canhota, Bocó. É isso, mano. Temos escanteio. E é nessa parada que o Bocó já meteu dois de cabeça hoje, hein. É nessa parada. No meio de dois. Ele escapa, ele sobe, ele sobe. Não. A bola veio muito alta, cara. Sobra do central. Tranquilo, tranquilo. Estou contigo. Agora. Capricha, Bocó. Preparou, deu o tapa. Vem o gol. Gol. Gol do central de Córdoba. Nicolás. E além de meter dois gols hoje, o Bocó dá a primeira assistência da carreira. Esse zagueiro é diferenciado. É o zagueiro artilheiro do futebol mundial. Bocó, Bocó. Mais uma vez, Bocó sendo eleito o craque do jogo. Hermano Bocó, que faz dupla com o Bocó. Isso é coincidência, eu não fiz por querer. A gente está em décimo terceiro aí com 15 pontos. E é o seguinte, hein? A gente ainda não tem patrocínio de chuteiras, mas está na hora da gente comprar uma por nossa conta. Estávamos usando essa e eu vou escolher uma aqui. Não vai ser uma das mais caras, mas vou dar uma puxada de saco aí para o futebol brasileiro. Pegar essa da Puma, que tem as cores da nossa bandeira. Se bem que o Bocó é argentino. Mas é argentino e brasileiro, né? Tem dupla nacionalidade e ainda não sabemos o futuro dele, em qual time, qual seleção ele vai jogar. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Lembrando que esse aqui é o Gogol's Pet, o melhor pet já feito da história. Para PES 2021, são mais de 15 mil faces, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras diferentes e uma imersão gigante. Tem ali no modo Copa para você adicionar Paulistão, Campeonato Baiano, tem a Sul-Americana, tem muita coisa insana. O EFA Euro 2024, a Copa América também, Copa do Mundo, obviamente, e muito mais. Adquira pelo link da descrição e tem uma lista completa com várias outras opções. Valeu, tamo junto e até mais.